Pera aí que eu não tô jogando, hein? Tô passando pro lado da Arena 3 Boa! Bigode, 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 porra! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Tô jogando, boa! O cara é o maior filho Olha o meu João, eu perdo Do jeito que ele tem a bola eu fico Vê o gol, que vai jogar? O que que ele tem a bola eu fico pra mim? Eu fico pra bola Pra onde eu não sei, mas eu fico O gol que quer que ele tá Olha, mas nesse que eu brinco a futebol, eu lembro que ele foi hoje, eu esqueci de nada, só em motelzinho, até, não, ele ganhou ele, lembro, que Deus tem mais, mas nós vamos acordar.